A gente volta a falar do tempo chuvoso na cidade de São Paulo, inclusive temos imagens ao vivo da Avenida Paulista. Temperatura máxima agora é de 27 graus e a capital entrou em estado de atenção para alagamentos, hein? O alerta é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura e ele foi emitido hoje para zonas norte, sul, sudeste, leste, oeste, centro e marginais, Pinheiros e Tietê. Atenção, olha, a previsão é de chuva forte e ventos de até 50 km por hora. Neste momento a Avenida Paulista bem tranquila, algumas pessoas caminhando, ciclistas também, mas você que mora na capital paulista e passa sempre por locais que costumam alagar, é bom ter mais cuidado hoje, hein?